E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. E hoje vamos falar de Laguna, uma cidade no estado de Santa Catarina. E já se inscreve no meu canal do YouTube, curte minha página no Facebook e me segue lá no Instagram. É Cunha Lucas com dois S no final, vai lá. Laguna é uma cidade no estado de Santa Catarina que é muito comparada com Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Laguna é conhecida pela virada do ano, que geralmente tem mais de 100 mil pessoas pela cidade. E pelo carnaval, que tem mais ou menos 500 mil pessoas passando pela cidade no carnaval, olha lá. E Laguna não tem quem não conheça a prainha no farol de Santa Marta. O cantão do gi na pedra do frade. E até hoje pouca gente sabe como é que aquela pedra foi parar lá. Porque naquela região ninguém permite máquina pesada, não tem como ir com uma escavadora botar uma pedra. E é uma rocha gigante, suspensa, de uns 10 metros de altura, pesando toneladas. E em cima dessa rocha tem outra rocha de forma de triângulo. Seria uma obra extraterrestre? Talvez, talvez os ETs colocaram lá, não sabemos. Essa pedra foi descoberta pelos frades, que ajudaram a colonizar e catequizar o local. E por isso o nome, Pedra do Frade. Outro point muito conhecido em Laguna é o pub no farol de Santa Marta, que se chama Boicagô. E lá vende uns coquetéis com nomes bem estranhos. Se tu for lá, tu vai ver que tem uns nomes diferentes nos coquetéis. O shopping de Laguna é mais um centro comercial, com poucas lojas e uma pequena praça de alimentação. Me disseram que na rodoviária da cidade tem mais opção de comida do que no shopping. Em Laguna você pode morar em vários bairros que tem lá. Mar Grosso, Cabeçuda, Centro, Portinho, Magalhães, Alagamar, Casqueiro e Carniça. Tem vários lugares lá. Perto do Natal sempre o prefeito coloca ali num trevo de acesso ao centro da cidade. Um Papai Noel gigante com uma... Um Papai Noel gigante com um monte de trena. Um Papai Noel de... Um Papai... Um Papai Noel gigante com um trenó e várias renas. E todo mundo já viu isso aí. Lá também tem o famoso Moto Laguna, que é um conto de motoqueiros de todo o país. Me disseram que Laguna não tem semáforo. Na verdade tem um, só que não funciona direito. E lá tem várias pessoas que todo mundo já ouviu falar. Tem um cara chamado Pedro Lobisomem. Que dizem que se apertar o sinal que ele tem no pescoço, ele vira lobisomem. As crianças ficavam incomodando ele pra tentar apertar o sinal que ele tem no pescoço. De geração em geração, todo mundo tem curiosidade pra ver se ele vira mesmo lobisomem. Tem também o Nego Amaro. A Baia da Cabeçuda. O Gê da Barranceira. Tem o Bagrinho, que é um cara que foi atropelado pelo trem várias vezes e não morria. Não morreu atropelado pelo trem. É de loucura, hein? O cara é bem resistente. Tem o Mané Lagarto e a Chiquinha. Que é um casal que espantava e assustava as crianças com um bodoque. Que é um arco que lança pedra. Lá também tem o velho Cazuza e o Doutor Aspirina. O Doutor Aspirina, ele recomenda aspirina pra todo mundo. Ih, Doutor, tô com uma dor de cabeça forte aqui. Toma uma aspirina, minha filha. Ah, Doutor, eu tô com o pé torcido. Torci o pé no futebol. Toma uma aspirina, meu filho. Toma uma aspirina. Ah, Doutor, eu tô grávida. Engravidei. É... É... Toma uma aspirina. Aspirina pra ti. Muita gente fala que a pessoa mais cabra macho que pisou na cidade de Laguna foi o Anitta Garibaldi. Laguna tem uma ponte nova lá que se chama Anitta Garibaldi. Ela é maravilhosa à noite, troca as cores, é lindo. E deve gastar uma energia gigantesca pra manter aquela luz acesa lá. Mas tudo bem, vai ficar bonito. Laguna tem a famosa história da cumplicidade entre botos e pescadores. Os botos vão espantando os cardumes de peixe pra ir em direção ali aos pescadores. Daí os pescadores vão lá e pegam os peixes que eles conseguem. E os peixes que não são capturados, eles fogem assustados e vão direto pros botos. Daí os botos comem os peixes que sobraram. Que história bonitinha. Ai, que coisa fofa. E com certeza tem mais coisa pra falar de Laguna. Não esquece de colocar nos comentários tudo que faltou. E se você é de Laguna, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. É muito importante. Manda pros seus amigos. Pra gente continuar junto, me segue lá no Instagram. É Cunha Lucas com dois S no final. Vai lá. Se inscreve no meu canal do YouTube e curte minha página no Facebook. É muito importante. Curte e se inscreve. Se você quiser um show ou um vídeo especial na sua cidade, ao vivo, manda um e-mail pra mim que eu vou aí. Se você quiser me mandar algum presente, alguma coisa de Laguna, manda na minha caixa postal que tá aqui na tela também. Um beijo e até mais. Falou e adiós. Falou e adiós.